...pra gente pensar o que a gente quiser. O Birner, você falou que queria falar do Gabigol, deixa eu colocar uma tela aqui sobre as polêmicas envolvendo o Gabigol, né, nesse período de Flávio, que não foram poucas não. Desde o período da pandemia, vocês lembram que ele tava lá num cassino, né? Olha só, março de 2021, flagrado em cassino clandestino durante a pandemia. Novembro de 2022, a história do Otite vai se... Gabigol não precisa de você, que o pessoal tava cantando e ele de certa forma foi junto ali, né? Maio de 2023, vocês da imprensa criam coisas na cabeça do torcedor. Flamengo na Big Brother com câmera e fofoquinha. Julho de 2023, discussão com o Marcos Braz por causa do gramado do Maracanã. Até aí, tem o direito de discutir por causa do gramado e tal, etc. Pra mim, nessa tela aí, o que pega mais é a história do cassino, é essa história com o treinador da seleção brasileira e quis o destino que ele fosse parar lá no Flamengo. E aí, em agosto de 2023, essa multa pela Comebol após insinuar que o Flamengo foi roubado contra o Olímpia. E falta o doping, hein? Vai chegar lá. Ah, tem mais. Não, tem mais. Ah, tem duas telas. Essa de agosto tem a ver com coisas dentro do campo. Isso. É diferente das outras. Isso aqui é relativo a jogo. Perfeitamente. O problema é o que tá fora do campo. Olha, e tem mais, ó. Agosto ainda fez festa de aniversário, mesmo com o time em crise, eliminado da Libertadores e a 15 pontos de distância da liderança do brasileiro. Em novembro do mesmo ano, essa pra mim também não foi legal, hein? Postou montagem ao lado do Zico, enquanto ele tá sorrindo com dois Libertadores e o Zico aparece sério com uma taça. É, mas isso eu acho que foi uma bobagem também. Uma grande besteira. Foi uma outra burrice, assim. Burrice? Exatamente. A minha impressão é que ele não quis passar essa mensagem, sou maior do que o Zico. Mas você vai somando uma coisa com a outra, né? Março de 2024. Essa é pesada. Suspenso por dois anos por tentativa de fraude no doping. É lembrar que o Gabigol não se dopou. Nada indica doping. Mas sim o comportamento dele que foi inadequado. Inadequado na hora de fazer o exame. Não é um caso resolvido. Não é um caso resolvido. Esse é um detalhe. Acho que lá pra novembro que deve resolver isso aí. Voltou a jogar após efeito suspensivo. E agora a foto vazada vestindo a camisa do Corinthians. Faltou uma. Faltou o beijinho pro Dorival Júnior depois do Flamengo perder a final da Copa do Brasil, né, cara? Faltou essa. Quer dizer, são vários momentos aí. Alguns mais leves. Outros você pode deixar passar. Mas que em todos os momentos, o Flamengo, o clube que o Gabigol defende e é ídolo, foi permissivo. O Flamengo sempre teve o hábito de passar o pano. Não só pro Gabigol, mas outras situações com outros jogadores. Mas principalmente com o Gabigol. O Flamengo passou muito pano pro Gabigol. E o Gabigol, a impressão que dá, é que ele acha que qualquer coisa que ele fizer, ele não vai perder a idolatria, que nada vai acontecer com ele e que no ambiente que ele tá, ele é o rei. Ele faz o que ele quiser. Dá essa impressão. Mesmo nas burrices ou nas coisas que ele fez ali de caso pensado. E eu sei que você não vai gostar da minha resposta, William. Vai lá. Mas eu tenho dúvida se ele tá errado. Pra mim tá. Por pensar assim. Não, não é não gostar da sua resposta. Respeito. Eu tenho dúvida. Dúvida que eu não sei se... Porque o ambiente permite que ele pense assim. O que eu falei do ambiente permissivo. Eu acho que o jeito que o futebol é hoje permite coisas que me incomodam. Ah, entendo. Porque o futebol é uma atividade lúdica, tá? O jogo é lúdico, né? O futebol é muito sério, mas ele também é um pouco uma brincadeira. É um jogo. E dentro do futebol, o que torna o esporte gigante é o amor das pessoas pelos clubes, o que tem mudado um pouco. Eu acho que hoje os jogadores ficaram muito maiores do que eram, até quando não são, aqui no Brasil, tá? Até quando não são tão bons quanto os jogadores de antigamente, que se colocavam nos seus devidos lugares quando vestiam uma camisa de um clube gigante. E aí eu posso citar desde o Pelé do Santos, o Garrincha pelo Botafogo, cada um do seu jeito, assim. E vão trazendo aqui para outros times, o Inter no Falcão, o Zico no Flamengo, né? Só para citar alguns dos vários jogadores, o Ademir da Guia no Palmeiras, assim por diante. O jogador antigamente, ele era mais mortal aos olhos das pessoas do que ele é hoje. Porque você, por exemplo, você é de Santos. Se você for a alguns lugares de Santos, você vai ver os grandes jogadores, alguns bicampeões do mundo, históricos, encolhe. Na esquina, na praia. Porque eles nunca deixaram de ser mortais, as histórias do Pelé andando de ônibus. E eu acho que isso tem um pouco a ver com a parte financeira. Porque esses caras, até porque não eram ricos, eles faziam as coisas que as outras pessoas também fazem. Ou que boa parte das pessoas podem fazer. Eram pessoas de classe média, então eles iam nos restaurantes onde os outros vão, andavam como os outros andam, né? Não havia essa coisa meio Mick Jagger, mega popstar que há. Então, hoje, por exemplo, o Mick Jagger deve ter mais facilidade para andar na rua do que o Messi, em maior parte do mundo, do que o Cristiano Ronaldo. Porque os jogadores ganharam tanto dinheiro, e o problema não é o dinheiro, tá? São tratados tanto como personagens, como heróis, 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 que eles parecem que não são mais mortais. São como celebridades. E o Gabigol, aqui dentro, no mundo flamenguista, ele tem um pouco disso. Eu não tô falando nem que ele acha que ele é assim. Ele tem um pouco disso. É o tratamento que dão a ele. E ele fez um uso muito ruim disso. Porque vestir a camisa de um rival é mexer, assim, na casa dele, sem ninguém ver, se divertindo com os amigos, faz o que ele quiser. Pode pegar a camisa dos 19 times de outros times da primeira divisão. Fique mais bonito com essa. Ninguém tá lá com as pessoas próximas. Mas dificilmente alguém não vai fotografar. Sempre tem um traído. Mas ele que é por isso, tem que tomar cuidado. Sempre tem um traído. Mas a camisa é o que tem de mais sagrado no clube. A camisa mais sagrada que o estádio, o estádio você constrói outro. A camisa é a segunda pele, né? Tipo, você ganha outro. A camisa é a segunda pele. A camisa é a coisa mais sagrada. E parece que esses caras não entendem mais isso. Alguns desses caras. Tá. Parece que alguns desses caras não entendem mais isso. Porque eu não consigo achar outra explicação pro cara, que é o segundo maior ídolo, pra muita gente, da torcida, da maior torcida do país. Vixe a camisa, como disse o Jean do time, que é rival, que é a segunda maior torcida do país. E que inclusive se especulou que queria levar o Gabigol no começo do ano, aquela conversa também. Senheira Dembeira do Corinthians, que não tinha como pagar. Mas teve essa conversa. E ele, inclusive, já foi em podcast naquela época e deixou meio que em aberto, né? Foi meio misterioso. Exatamente. Meio misterioso com relação a essa situação. Acho que o Jean queria falar alguma coisa. Não, eu acho só que assim, tem muito a ver com o Flamengo e não com o Gabigol. O Gabigol não teria essa postura, possivelmente, em outro clube menos permissivo. A gestão de futebol do Flamengo é uma gestão fraca. E parece uma loucura falar sobre isso num clube que ganha tanto quanto o Flamengo ganha. O Flamengo contrata muito bem. O Flamengo tem grandes jogadores. O melhor elenco da América do Sul. A gente tá cansado de repetir isso. Agora, o Gabigol faz o que quer há muito tempo no Flamengo. E agora, recentemente, ele só foi pro banco. Ele só se permitiu que ele fosse pro banco e, claramente, virasse um reserva do time. Porque o técnico que chegou era também, e é também, um técnico muito grande. Então, eu acho que tem a ver, sim, com todo esse ambiente. A gente mostrou a quantidade de coisas ali, a quantidade de testes. Ele não é um jogador fácil. Ele não é um jogador fácil. Se a gente lembrar da passagem dele pela Europa, ele trabalhou com três técnicos na Inter, com um no Benfica, e ninguém quis muito saber. E, assim, qualidade não falta pro Gabigol. Qualidade não falta. Agora, ele fez gols essenciais, gols absurdos na história do Flamengo. Ele é um jogador histórico. Isso colocou o Gabigol ali num patamar, no Olimpo, dos ídolos do Flamengo. Por isso, apesar de tantas pisadas na bola, ainda tem uma boa parte da torcida que defende que o Gabigol pediu desculpa, errou, todo mundo erra e tudo mais. Então, assim, a minha impressão, pelo menos, é que hoje a maior parte tá incomodada. Porque esse negócio de vestir camisa de um outro grande clube, da segunda maior torcida do país, eu acho que incomoda, isso irrita. E é normal que irrite. Porque, cara, não tem cabimento. Eu fico pensando assim, na hora que ele... Eu fico pensando no gesto, sabe? Na hora que você recebe a camisa que você... Vou colocar. Cara, assim... Você coloca assim, torcedores. Eu acho que torcedores... Se você... Tem torcedor que aposta. Vou colocar a camisa do outro time. Um torcedor jamais faria isso. Um torcedor jamais faria isso. Então, essa é uma coisa que você vê. O torcedor entende melhor. Porque eu vi muita gente, quando surgiu esse assunto, a gente tava aqui no F90 discutindo, eu peguei e falei, ah, não, porque pra mim tá tudo bem, acontece, errou e tal. Eu falei, ah, a gente ia começar a receber os vídeos. Eu falei assim, olha, se você acha que tá tudo bem, pega a camisa do seu principal adversário e vai lá pro bar. Vai lá pro restaurante. Vai na rua sair com a camisa do seu principal adversário. Vários dos episódios que a gente tá vendo, que a gente viu descritos ali, eles são, eu acho que fruto de uma certa prepotência. Acho que tem a ver com a personalidade do Gabigol. Eu acho que muitas coisas têm a ver com a personalidade. Ele foi pra Inter, não foi na Inter, foi pro Benfica, não ficou no Benfica. Com detalhe. Então tem a ver com essa arrogância, tem a ver com essa prepotência. Muitas das coisas. Agora, essa daí, pra mim, não é nem a prepotência, não é nem a arrogância, porque, repito, eu não acho que tenha sido uma coisa que ele sabia que se tornaria público, não foi algo estratégico. Então acho que foi uma burrice, como a gente viu ali um outro exemplo. Só pra acrescentar uma coisa, em relação ao torcedor, que eu falei que não veste a camisa, o jogador, além de ter esse comprometimento com o torcedor, ele recebe bastante dinheiro por direito de imagem. Nesse caso, é uma camisa da marca concorrente, a camisa do Flamengo. Que tem patrocinadores que não são os mesmos do Flamengo. Que tem patrocinadores que são diferentes. Aí a gente, sendo bem pragmático e realista, vai. Tô olhando pro negócio. Pro negócio. É pior do que o torcedor, que no dia que vem, você tem a cabeça do adversário. Mas acho que a gente nem tem que entrar nisso, porque, assim, o grave é ser o... Claro, claro. É o time. É por isso que eu falei. Sendo bem pragmático e realista, ou também olhando pro lado do negócio, tem isso. Isso mexe zero. Isso é uma coisa que não passou na cabeça dele. Isso é uma coisa que não passou na cabeça dele. Isso mexe com o meu lado emocional, pra mim, é zero. Eu olho pra isso. Não significa nada. Mas eu entendo que no mundo do futebol existem códigos e você não pode romper isso. Então, tanto que o torcedor não faria o que ele fez. Então, o torcedor quer, do seu ídolo, o mesmo comportamento que ele teria. É básico. E ele não teve. E ele não foi muito inteligente, porque ele recebeu gente na casa dele que ele nem conhecia. A pessoa que bateu a foto não era a pessoa conhecida. Então, você abre... Ele pode botar a camisa que ele quiser. Em casa, sozinho. É que, ao estar em casa, com seus amigos, a leitura de fora é... Isso aqui é verdadeiro. Porque ele está no ambiente dele. Quanto mais protegido... Na sua vida, mais verdadeiro é. Ele não está interpretando. Ele não está interpretando. Isso aqui é a vida real. E aí, o impacto é muito maior fora. O torcedor quer isso. Quer esse comprometimento. E eu entendo tudo isso. Isso faz parte do futebol, de tudo que estabelece o jogo e as rivalidades. Se ele estivesse com a camisa do Nova Iguaçu, estaria todo mundo... Ninguém ligaria. Estaria todo mundo falando... Porque o Gabigol legal deu uma força para o Nova Iguaçu. Ninguém estaria preocupado. Agora, é o Corinthians. Que é uma camisa, aliás, lindíssima. É muito bonita. A branca. A preta. O que não acontece com o uniforme de treino. Que já vem sujo e encardido. É marrom. Quer dizer, assim... Tem gente que aprova isso. Alguém... Eu fico assim, imaginando. Alguém que bola aquele uniforme. Acha que criou uma grande coisa. E alguém que aprova. Mas existem essas coisas no futebol. Mas a camisa é lindíssima. Uma das mais bonitas já criadas. Tanto a branca, quanto o uniforme preto. Então, acho que... Ele deve ter... Vou vestir essa camisa. Mas ele não deve fazer isso. Nem em pensamento. Agora, essa é uma relação que eu estou congendo. Que o Flamengo permite também. Por quê? Gente, jamais o jogador do Real Madrid faria um negócio desse. E o Real Madrid é a maior instituição de futebol do planeta. Não tem nada que se aproxima do Real Madrid. Daqui a 10 anos, talvez. Hoje, nada chega perto do Real Madrid. O Real Madrid hoje, ele está ungido. Até quando a casa está caindo, ele ganha e está na final da Liga dos Campeões, como esse ano aqui. O Cristiano Ronaldo é pequenininho? Quem é maior na história do futebol? Cristiano Ronaldo ou Gabigol? Quem que o mundo conhece? Cristiano Ronaldo ou Gabigol? O Cristiano Ronaldo tentou crescer. O Florentino Pérez falou. Tchau. Você fala assim, nossa. O que será do Real Madrid sem o Cristiano Ronaldo? É, mais umas três, quatro finais de Liga dos Campeões. Mais uns três, quatro títulos. Aconteceu nada com o Real Madrid. Então, o Real Madrid ali falou assim, gente, o clube é enorme. Então, não venha querer fazer o clube refém. E as atitudes do Gabigol são atitudes assim que... Não existe nada além dele. Não existe clube, instituição além dele. É o que eu falei. É a personalidade dele. É óbvio que essa personalidade, ela foi exaltada pela grandeza que ele passou a ter como jogador do Flamengo. E tolerada. Se você já tem um cara que tem essa personalidade, que tem essa maneira de ser no dia a dia, e ele faz tudo que o Gabigol fez, porque é indiscutível o tamanho dele na história do Flamengo, e ganha muito crédito e fica maior e cada vez maior, ele acaba se tornando isso que a gente viu. Quer dizer, é alguém que se sente no direito de fazer absolutamente tudo. Mas, repito, acho que esse caso foi uma grande bobagem, uma grande burrice, e não um negócio estratégico. E é mais uma crise... Eu posso até vestir a camisa do Corinthians. Não é isso. Ele sabe, e ele provavelmente sabia que ele não podia vestir a camisa do Corinthians. Mas ele disse que ele foi futebol. O pior depois é a insistência na mentira, né? Porque veio a história de que... Ah, bom, aí... Aí, aí, é assim, é o amadorismo completo, que acho que também explica muito das atitudes dele. Na hora que, assim, as pessoas que o cercam, as pessoas que se comunicam por ele, também negam imediatamente, num primeiro momento, que o cara está vestindo a camisa, sabendo que a gente ia chegar, todo mundo, à conclusão final de que sim, tanto que ele acaba admitindo. Aí, eu acho que também tem um pouco disso, assim, de um suporte que não é o melhor que ele poderia ter para ajudá-lo na carreira dele. É muito grande, mas provavelmente poderia ser ainda maior para o futebol mundial. O que me chama atenção, e eu acho que essa mudança muito do futebol, do passado para o futebol de hoje, é uma mudança que não para de acontecer, continua acontecendo. Antes o futebol do pertencimento, hoje o futebol do ter, das conquistas, do glamour, das rendas grandes, dos estádios caros, do luxo e tudo mais, é que muita gente acha que o jogador foi multado e tudo bem. Nesse caso, ele ainda perdeu a camisa 10. Ainda perdeu a camisa 10. Que eu acho que é muito simbólico. Extremamente, você não vai vestir essa camisa aqui, você não tem o direito. Eu vou ser sincero. Você está vestindo a camisa 10, eu achei que foi uma boa... Uma boa sacada. Uma boa sacada, uma boa medida. Porque a 10 no Flamengo tem um peso absurdo. Tem um peso. Então, você dizer, você não vai mais vestir essa camisa, eu achei que foi uma boa. Até porque a 10 hoje mora no banco, então também... Eu acho que é o seguinte, até para passar para o Birner, quando teve aquela foto até com o Zico e tal, que foi uma infelicidade ali, mas se alguém, ou se ainda se discutia essa coisa de que teve a era Zico, tem a era Gabigol, e se em algum momento o Gabigol poderia chegar no patamar do Zico, etc., eu acho que está claro que não. Por mais que ele ganhe outra Libertadores... Mas ganha mais cinco. Você tem que perguntar... Eu acho que não chega. Quando você estiver na dúvida... Exatamente, não é isso. Então, agora a minha dúvida é para mim, para você, para o Calçade, para o Jean, que entendemos o futebol pela nossa formação geracional, não é isso. Mas para as pessoas, porque você está falando isso agora. Vamos falar que o Gabigol ganha as próximas cinco Libertadores, sendo decisivo, artilheiro, acabe com os jogos. Daqui 20 anos, talvez o PLS seja uma história de um livro, para muita gente. Bom, e fora que assim, não acho que seja o que a gente está vendo hoje. Eu acho que hoje, se você perguntar para a torcida do Flamengo inteira, se você fizer uma pesquisa com a torcida do Flamengo, não vai dar 2% de Gabigol sobre o Zico. Se alguém tiver alguma dúvida, é só pegar aquele quadro que a gente mostrou ali. Mesmo com as gerações mais novas. E você, Zico faria isso? Não. Zico faria isso aqui? O que o Zico faria? O que o Zico fez? O que o Zico fez? O Zico é um exemplo de personalidade, de postura e tudo mais. Então assim, quando a gente fala de ídolo, é óbvio que a gente vai além da qualidade técnica. E aí entra carisma, e carisma o Gabigol tem de sobra. Para caramba, o Lecardo adora o Gabigol. É, porque você vê, o Pedro joga nos últimos tempos 12 vezes mais do que o Gabigol, e se você perguntar para boa parte da torcida, essa torcida quer o Gabigol. E aí tem a ver com carisma, tem a ver com a imagem. Eu sempre digo, o Rivaldo, se o Rivaldo tivesse uma outra personalidade, uma outra postura e tudo mais, ele seria muito maior como ídolo e como nome do futebol brasileiro. O ambiente mágico, essa realidade do futebol, também é que ele pode fazer tudo isso e vai ter um monte de clube que a gente contratar. E levar tudo isso para dentro da sua casa. Então, isso eu acredito muito que a gente tem que entender as pessoas e perdoá-las em momentos que elas erram. Eu, no caso do Flamengo, faria isso. Mas, assim, para mim, a camisa é uma coisa tão sagrada, tão sagrada, que não jogaria mais no clube. Você não renovaria com o Gabigol? Não. Você erraria? Acabou. Porque daqui a menos de dois meses ele pode assinar um pré-contrato contra a equipe. Agradeceria o trabalho, joga demais, deixaria o lugar dele na história, mas... Porque aí o clube se coloca no seu devido lugar para todos os jogadores. E digo mais, deveria ter coisa em contrato de todos os atletas que fizerem isso, protegendo os clubes. Porque não é a primeira vez que acontece aqui no Brasil. Eu me lembro de um caso desse fora. Um, do Balotelli. Quando jogava na Inter, se não me engano, vinha ser uma camisa do Mila. O Balotelli é maluco. Só isso. Balotelli é maluco. Não é uma coisa... Não foi da Atalanta, não. Foi do Mila. Eu acho assim... Eu não condeno por continuar. Não sou contra continuar. Cada um pode entender do seu jeito. Acho que o Gabigol não tem que ser vilanizado por isso. Acho que ele pode jogar em outro clube. Só que se eu sou o dirigente do clube, no meu não joga mais. Só isso. Nós estamos no mês de maio. Agora, em maio, está muito difícil. Mas com o time que eu falei que eu tenho. Hoje, em maio. Não sei o que vai ser no final do ano. Porque é o seguinte, se ele tomar suspensão também, a situação dele fica horrorosa. Porque qual é o clube? Ele acha que vai fechar por dois milhões por mês, suspenso, com um clube daqui dois anos. E tem isso. Se ele tomasse suspensão? Sim. Até por isso também. Tem que ser muito louco para fazer um negócio desse. Claro que tem malucos suficientes no futebol. Mas vamos imaginar, então, que não vai acontecer nada. Ele é jogador. Ele vai continuar jogando. Não vai ser suspenso. O que ele fez até agora, já está difícil para o Flamengo justificar a renovação. Para o Flamengo. Entendeu? Ele está contribuindo tanto pela não renovação que o Flamengo já está se vendo em uma posição difícil de justificar. E hoje ele é um jogador que pode ser contratado. Quem vai contratar o jogador nessa condição? Se que fosse para levá-lo no meio. Exatamente. Você não sabe o que vai acontecer. O Birner, você falou que a situação que mais chama a atenção foi a do Abel, né? Sim. Até virando um pouquinho aqui, porque a gente tem que falar do Abel, ainda quero passar um pouquinho pelo Carlos também. Por quê? Porque o Abel... Eles vão falar agora do Abel Ferreira, né? Que assinou um pré-contrato com Al Saad. Eu acho que é isso. Al Tirra. Coisa assim. O time lá da Arábia. O Abel Ferreira assinou um pré-contrato. E não foi, cara. Deus cano. E esse time da Arábia colocou o Abel na justiça, né? Na FIFA. Assionou a FIFA. Vão ter que pagar quase 30 milhões para o time da Arábia. Porque o Abel assinou um pré-contrato. Estava lendo essa notícia aí. Olha isso. O que está acontecendo aí. Crise do lado de lá também. Galera, é o seguinte. Eu sei que esse assunto do Gabigol já passou do ponto. Já está saturado. Prometo para vocês. Último vídeo. Aqui falando desse caso, tá? Eu só trouxe esse vídeo aqui porque foi um debate diferente do programa que eu gosto muito. Do Linha de Passe, que é um programa bem sério, né? E não tem aquela gritaria, aquela alvoroço todo. E tem os comentaristas bem pontual. E eles falam coisas interessantes. Cara, eu falei aqui no dia, cara. O que aconteceu? Se eu fosse o presidente do Flamengo, eu dispensava o Gabigol na hora, cara. Dava um jeito. Ou então, colocava ele para treinar separado até o fim do ano. Ou negociava ele com alguém. Agora na janela é de meio de ano. Não vestiria mais a camisa do Flamengo. Isso que ele fez. Isso serve de lição para qualquer jogador, cara. A instituição Flamengo é maior do que todos, né? Se o Zico não fez, ninguém pode fazer. E o Zico, cara. Eles estavam falando aqui do Zico. Eu morrendo de vontade de parar o vídeo, né? Para comentar. Mas eu esperei acabar o vídeo aqui. Porque eu sei que tem gente que não gosta, né? Que fica interrompendo o vídeo. Também não estou nem aí para quem não gosta. Na hora que der na cabeça, eu vou interromper. E o Zico, ele gravou um vídeo para mim. Aqui para o canal. E desejando sucesso para o Marcos Flamengo chegar a um milhão de inscritos. E naquela época, eu tinha quase 500 mil inscritos. Tinha 450 mil inscritos. Se eu não me engano, foi em 2021. Isso, né? E o Zico fez um vídeo para mim. Falando ali meu nome e tal. Gravando. Canal Marcos Flamengo react. Parabéns. Vamos torcer para que logo você alcance um milhão de inscritos. E está quase lá, hein? Falta 59 mil inscritos para a gente bater essa meta aí do Zico. De um milhão de inscritos. Cara, quando um outro jogador do Flamengo gravaria um vídeo desse para mim? Dessa geração agora? Nem estou falando de Gabigol. Dessa geração. O orgulho desses caras é tão grande que eles não conseguem ser humildes, cara. É difícil encontrar um jogador humilde. É difícil. Então, assim, o Zico fazia tanta coisa boa e faz até hoje tanta coisa boa para a torcida do Flamengo. Eu vejo o Zico gravando vídeos para várias páginas no Instagram. E também canais aqui do YouTube. O Zico não tem essa, cara, com ele. Ele é do bem. Ele é uma pessoa boa. Ele é generoso. Ele tem um coração bom, cara. Ele gosta de ajudar o próximo. E o Gabigol, por exemplo. Nunca que o Gabigol vai gravar um vídeo falando de qualquer canal aqui do YouTube. Para ajudar a pessoa. Nunca. Duvido, cara. Eu duvido. Se eu ver uma cena dessa... A não ser que agora ele mude, né? Porque agora está todo mundo contra ele, né? De repente ele queira fazer uma graça, né? Vou dar uma de bonzinho aqui para a galera me perdoar. Pode ser que isso aconteça daqui para frente. Mas até hoje eu nunca vi o Gabigol ajudar ninguém. Ninguém, cara. Então é isso que eu tenho para falar. O Zico ajuda. Mas o Gabigol não. Outro jogador não ajuda. Então é isso. Está feito, galera. Muito obrigado a todos vocês. Isso aqui é Flamengo. Saudações, ubrunegras. Deus abençoe a nossa semana. Que o Flamengo possa se classificar na quarta-feira contra o Amazonas e avançar para a próxima fase da Copa do Brasil. O Flamengo tem um gol de vantagem, né? É um placar magrinho, um gol só. Mas vamos vencer lá. É isso aí. Saudações, ubrunegras. Fui. E aí